Esse aqui é o lema Pode vir que tem, no rasante não tem pra ninguém Pode tirar, nós chamamos, elas vêm com o bolso recheado de nota de 100 Pode vir que tem, no rasante não tem pra ninguém Pode tirar, nós chamamos, elas vêm com o bolso recheado de nota de 100 Fico ousado, não tem pra ninguém, tá chique, elegante, o mais cobiçado Durante a semana, a casa é na praia, final de semana, só baile lotado Pita de galã de cinema, então não faz cena, os meninos é joado Então faz pra merecer, pra poder andar do nosso lado Então fecha as garrafas, é de vingelo com whisky Final do baile já ganha, já sabe, as cobiçadores de tuídeo Que elegante, tem que ter catom E o perfume é o Paco Abani, ele é daquele tipo Que tem fiel, tem amante, ficante Naquele 200 ou de Maribu, o soldatão então R30 No Camaro só selecionada, o bolso taquário só as top de linha Seria igual a nós, você pode tentar, mas ganha uma cópia perfeita Na boca dos bicos somos conhecidos, como o rei das nifetas Esse aqui é o Lema Pode vir que tem Pode vir que tem Pode vir que tem No ar as notas não tem pra ninguém